Bom dia, meus amigos latitudianos! Hoje é o primeiro dia inteiro aqui em Lima O tempo não está muito favorável, está meio nublado, está um chuviscozinho leve Mas hoje nós vamos fazer uma coisa muito interessante, que é fazer um tour de comida Já que aqui eles são tão orgulhosos da comida deles Nós vamos fazer um tour de comida com um legítimo peruano Ele vai levar a gente para vários lugares, experimentar várias coisas diferentes Vamos ver como é que vai ser, hein? E o tour começou bem interessante, porque teve umas explicações sobre café Na verdade, o sabor do café verdadeiro é bem diferente do que qualquer um está acostumado no dia a dia Como o próprio barista classificou, no dia a dia a gente toma carbono em vez de café E o tour é como se fosse um walking tour A gente foi ali na primeira parte que é o café E agora o grupo está caminhando para o segundo ponto E aparentemente a gente vai pegar um transporte público para chegar até lá no centro de Lima Então faz parte da experiência pegar o transporte público daqui Vamos ver como é que vai ser E o tour continua pelo centro da cidade Uma loucura de gente, de carro e buzina Aquela loucura de qualquer cidade grande, mas em especial aqui em Lima Então as buzinas é o que mais incomoda quando você caminha pelas ruas O branco e os negros são a tona, tudo o que você vê lá, nós comemos, e você vai. O primeiro é o suco de lúcuma misturado com leite, que é uma fruta bem característica daqui do Peru. Lúcuma com leite. Lúcuma com leite condensado. Não, não tem, é a fruta. É a fruta dela, natural. É? Muito bom. Primeira parada então foi dos sucos. Muito bom. Agora vamos ver o que nos reserva aí o passeio, hein? Essa é a tirimoya. E ela parece bastante a fruta do Conde que a gente tem. É bem doce, bem doce. Parece mel. Como se chama? Pepino. Ah, pepino. Ah, ok. A fruta se chama pepino e é da família do melão. Delícia. E uma coisa, se você for pra Cusco principalmente, ou pra Machu Picchu, você vai estar familiarizado com mascar folha de coca. Normalmente você pega as folhinhas, masca um pouquinho e deixa na gengiva. e ela fica ali ó, horas e horas às vezes. Isso faz muita diferença quando você tá tentando acostumar com a altitude. Bom, agora deixando o mercado central, vamos pro próximo ponto que será. E o Pablo tava explicando que a imigração de chineses aqui pro Peru, talvez seja a maior do mundo. E a influência deles é bem forte, tanto na comida, quanto na cultura, quanto no comércio. Então, aqui a gente vai entrar agora. No bairro de Chinatown, o Barrio Chino, como eles dizem aqui, de Lima. E entramos agora numa galeriazinha. Onde será que estão levando a gente? As flores. Panela. Oh! Wok. O Chilmai. Como se fosse um... Um pouco, mas não muito. Eu vou dar uma pina. Nossa, que gostoso. Tem uma casquinha fora, macia. E ele é bem recheado. Ele... Me lembra um pouco óleo de gergelim. Um bao e está relleno com chancho e salsa dulce. Chancho? O que é esse chancho? É... Puerco. Ah, puerco. Bao. ... São joelos. E um poço. Um poço. Um poço. Um poço. lá bem especiais que a gente precisa experimentar de zúguia. Como eles são? É de pimenta. E também tem o coração da vaca que vimos. Isso se chama anticucho, é a clássica comida da rua. Esse é um churrasquinho feito de coração de boi. Paramos nesse açougue e ali no cantinho, eles vendem uma das comidas de rua típica do Peru. São os churrasquinhos. E esse daqui, ele é feito de coração de boi. Pra falar a verdade, eu nunca tinha comido coração de boi antes. Eu achei que fosse alguma coisa tipo coração de galinha, que eu não gosto. Mas não, é bem saboroso. E eles colocam esse molinho aqui de ahi, deixa um pouquinho apimentado. Bem interessante. Foi a primeira vez que eu comi coração de boi. Eu achei que é bem gostoso, tava bem temperado. E intercalado ali eram umas linguiças de porco mesmo. Tava bem bom. Até agora, tudo não tá aberto, viu? Próxima parada é pra comer churras típico peruano. Obrigada. Ele também tem o recheio de doce de leite. Uma açouguinha por fora. Mas a massa é tipo enroladinha, bem engraçada. E diferente. Interessante que é um churro bem diferente. É uma massa enroladinha. Mas tem um saborzinho de churras bem gostoso. Chegamos no Bar Coridano. Chegamos no Bar Coridano. E no Bisco Sour tem essa espuminha por cima que é feita de clara de ovo crua. E essa pontinha escurinha ali é uma coisinha amarga. Vai saber o que é. Umas quatro horas depois então nós terminamos o tour. O que mais eu achei interessante é que essa é a segunda vez que eu venho pra cidade de Lima. Mas assim, comemos bastante da outra vez também. Mas o interessante de fazer esse tour com um peruano é que eles te levam no lugar que você nunca imaginaria ir assim. E ter umas experiências talvez bem diferentes que você talvez não faria. Então eu acho que esse tour é bem recomendado. Então eu vou deixar aqui a descrição do Cesar. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Eu tinha contactado ele antes falando que se eu poderia filmar. Ele foi bem simpático. Falou que não tinha problema nenhum. E eu recomendo bastante fazer o tour com ele. Ele é bastante e explica bem. Então é uma experiência bem diferente se você vier aqui a Lima. E a Luz do Cesar da Gostad pe scanada e com o Free Morro na Ficha. Eu fui filmar. E a Luz do Cesar da Gostadim. E a Luz do Cesar da Gostadim. E a Luz do Cesar da Gostadim. E a Luz do Cesar da Gostadim.